Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, negar Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça malar Na valia mais positiva, no pique mandala E se toco de que? Se tu não existisse eu te inventaria tão clichê Mas vai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender E se toco de que?